Primeiramente, boa noite a todas, todos e todes. Boa noite. Boa noite. A gente está fazendo aqui na noite de hoje a entrega do prêmio Eloneida Studart para instituições e fazedoras de cultura de todo o estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu queria convidar para fazer uma breve apresentação a artista Alexia, que vai usar aqui a tribuna da direita para fazer uma breve apresentação. Para a gente não perder tempo, enquanto a Alexia está se organizando, eu queria também anunciar e convidar para fazer parte aqui do dispositivo da nossa mesa na noite de hoje para entregar as honrarias, o senhor deputado estadual Carlos Mink, A deputada Dani Balbi, a deputada Dani Monteiro, A senhora Micaela Costa, coordenadora do Sistema Nacional de Cultura, e para quem eu peço uma salda de palmas com bastante entusiasmo, o senhor João Estudart, filho da grande Eloneida Studart. E agora, a apresentação da nossa querida Alexia. Boa noite. Para mim é uma honra estar nesse espaço político. É a minha primeira vez aqui nessa casa, e estreando assim. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês uma das minhas composições. Se chama Seja Luz. Como cada um de vocês, uma constelação está sendo formada nessa noite. Que cada um de vocês continue trilhando esse caminho lindo. Parabéns a cada um dos homenageados dessa noite. DJ? Sejamos luzes. Quando o sol escurecer, quando a lua se esconder, olhe para dentro de você, quando o caos instalar, quando o mar se enfurecer, não tente fugir, se você crer, se crer, se crer, em meio à escuridão, quando a dor te abater. Quando a dor te abater, e no chão pensar que chegou ao fim, no seu coração, há uma luz, é só acender, enfim, não há o que temer. No horizonte, há mil motivos para lutar. Então seja a luz, levanta a voz, não perde a fé, nunca estamos sós, vai, seja a luz, forte e feroz, não perde a fé, nunca estamos sós. Obrigado, Alexia. Muito obrigada. Muito obrigada. Sejamos luzes. Obrigado, Alexia. Parabéns a todos. Muito obrigada. Salva de palma, querida. Obrigada. Bom, agora eu quero saudar as autoridades presentes. Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. sobre a proteção de Deus, declaro estar aberta a sessão solene de entrega do diploma Eloneida Estudarticultura 2023. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional na voz da cantora na voz da cantora Alexia. Alexia, você vai ter que voltar. Você que vai cantar o nosso hino nacional. A gente tem mesa aqui com o hino nacional? A gente tem mesa aqui com o hino nacional? Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tinha que soltar. ouvindo Seu penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formos o céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Amém, gigantes pela própria natureza, és belo, és forte, empáfido com louço, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigada por essa oportunidade. Mais uma vez, parabéns a todos vocês, homenageados dessa noite. Obrigada, vereadora. Obrigado, Alexia. Queria convidar para fazer parte da mesa a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, a senhora Daniela Barros. Agora, nós vamos ouvir aqui uma breve saudação dos deputados e, enfim, das pessoas que estão aqui compondo o dispositivo conosco. Nós temos mais de 100 agraciados na noite de hoje com o prêmio Eloneida Estudart. Esse momento é o momento de vocês, então eu pediria a todos da mesa que fossem breve. A gente abriu aqui para fazerem uma saudação de três a quatro minutos. Quem vai começar é um dos decanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um deputado recordista, campeão em projetos de lei. Eu, antes de ser deputada estadual, até já votei nele. Agora eu não voto mais porque eu voto em mim, né? Que é o nosso querido Carlos Mink. Intrépida presidente Verônica Lima, minhas companheiras deputadas, João Estudart. Eu militei com a Eloneida há tanto tempo. Que mulher maravilhosa. Uma criadora, uma batalhadora. Daniela, secretária. Sempre lembro que eu fiz a lei do Fundo Estadual de Cultura. Demorou 18 anos por cumpra-se dessa lei. E foi a Daniela que fez o cumpra-se da lei. Então, eu já sequestrei a Daniela para a comissão do cumpra-se, por causa do cumpra-se da lei do Fundo Estadual de Cultura. E olha, Micaela, eu queria aproveitar para saudar o governo federal que voltou a olhar para a cultura. A cultura voltou. O Brasil voltou. O obscurantismo foi derrotado. Viva a cultura brasileira. Viva as nossas deputadas e deputados que derrubaram os vetos da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo. E agora, a comissão de cultura, presidida pela intrépida Verônica, nós estamos de olho para ela ser cumprida, sim. Todas as prefeituras estão aderindo e nós vamos ajudar. A Secretaria de Estado vai ajudar. A Verônica seguramente vai falar disso depois, assim como a secretária Daniela. Bem, queridos, hoje, 109 grupos estão sendo agraciados. Isso, para nós, Micaela, é uma alegria enorme, porque a gente tem que prestigiar quem faz cultura. Uma civilização, uma sociedade não é feita de celulares e de automóveis. A identidade, a memória é a cultura que dá. São vocês que dão. Vocês constroem a resistência, constroem a identidade de um país. A cultura foi asfixiada. A educação foi asfixiada. A Amazônia foi destruída. Se não fosse essa virada, os Yanomami iam ser massacrados. Mas, felizmente, a gente deu a virada. Mas não acabou. A gente tem que avançar mais. E, através da cultura, da educação, do meio ambiente, da luta das mulheres, é que nós vamos avançar. Eu queria rapidamente falar, nós participamos, a comissão que está aqui, com a Dani Balbi. Cadê a... A Dani Monteiro não chegou ainda? Chegou agora. Então, a Dani Monteiro, que chegou aqui agora, está ali. Adoro a Dani Monteiro. Está escondido aí. Mas, então, com a orientação da Verônica, nós participamos dessa seleção. Todos demos notas. Então, vocês todos estão de parabéns. Eu vou entregar para três grupos. E, como a gente vai fazer a entrega, são 109, a gente só vai entregar, não vai falar. Eu queria aproveitar para saudar o meu amigo Silvio Tendler, um grande cineasta da resistência. Foi meu companheiro de exílio. E já dou um furo aqui. Antes do final do ano, tem um filme sobre o Brizola. Está na boca. Bom, mas, então, eu vou falar uma palavrinha antes que a Verônica aqui me puxe a orelha. Só vou falar uma palavrinha dos três que eu indiquei diretamente, embora eu tenha participado com todos aqui, da seleção de todos vocês, com muita alegria no coração. Então, o Bloco Afrocultural, Olodum Maré. Olodum Maré, o BJ aqui. O BJ é meu companheiro há mais de 20 anos. Esse ano, no início do ano, a gente fez uma manifestação contra o racismo infantil em Niterói. Estava Olodum Mirim com as suas baterias, batendo para as consciências abraçarem a causa contra o racismo e a discriminação. Parabéns, BJ. Parabéns, Olodum Maré. O Bloco Butano na Bureta é formado pelas Escolas Técnicas Federais de Química. Começou com uma brincadeira, virou uma coisa bacana e aí, sim, difundindo a cultura. Essa turma lá atrás brigou pelo passe livre intermunicipal. Então, é bacana ver os universitários na luta, o pessoal das Escolas Técnicas, com alegria, com consciência, criando cultura. E o último desses três é o Ciadraca Produções Artísticas. Isso aqui é da pedra de Guaratiba da Zona Oeste. é a cultura, o teatro, a música, chegando na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É parabéns. Pessoal, que floresçam mil flores, que floresçam mil consciências, que a cultura vença o ódio, a violência e as chacinas. Viva a cultura transformadora! Viva os agentes da cultura! Tremei machistas, racistas e poluidores. a cultura vem aí! Obrigado, deputado Carlos Mink. Eu queria convidar para fazer parte aqui do dispositivo a deputada Dani Monteiro para compor aqui conosco, Dani. E convidar para fazer uso da palavra a deputada Dani Balbi. Boa noite a todas, todos, todos. Hoje, é um problema que o Estado tem essa luz que ele tem no Estado do Rio de Janeiro. E certamente, contribuições importantíssimas deu para o estabelecimento e a defesa da democracia no Brasil. Então, uma salva de palmas para todas e todos os fazedores de cultura que com a sua arte, os seus corpos, com a sua produção, entregaram enquanto produção de ferro, fazer cultura, que é um registro vivo daquilo que pulsa no seio de uma sociedade. E cultura é também sinônimo de democracia. queria saudar toda essa mesa, presidenta, excelentíssima deputada Verônica Lima, companheiro João, a querida secretária e os queridos excelentíssimos deputados Dani Montero e Carlos Mink que ajudam a gente nessa tarefa de conduzir os trabalhos essa noite. Rápida e brevemente, cultura é um termo que guarda muitas acepções por muito tempo talvez as produtoras e os produtores culturais aqui dos coletivos literários da Baixada, as mães que carregam a missão de preservar a cultura ancestral dos povos de terreiro, as mulheres resistentes que fazem cultura anti-misógina saibam mais do que qualquer outro que por muito tempo o sentido de cultura esteve diretamente atrelado a cultura erudita e cultura erudita nós gostamos nós reconhecemos mas nós precisamos disputar porque a erudição guarda em si um traço da colonização a erudição o cânone cultural de um povo traz consigo muitas vezes a marca daquelas e daqueles que venceram e contaram a história e determinaram o valor estético de uma determinada produção e esse valor estético é o valor das vencedoras e dos vencedores de uma sociedade que muitas vezes se perpetuou na história as custas do sangue de povos colonizados e hoje o prêmio Eloneida Studart que muito honrosamente homenageia uma das mais combatentes mulheres feministas e denunciadoras da ditadura militar é feito para que nós possamos escrever cultura num outro sentido no sentido da produção da resistência das jovens mulheres negras que nos seus territórios organizam as manifestações culturais daqueles coletivos periféricos que muitas vezes não encontram financiamento público para manter a sua produção e naquilo que ela se materializa com toda a força que é o trabalho e a rede de trabalho que entrega para as comunidades os coletivos de produção de audiovisual que demarcam uma outra estética e constroem outros marcos daquilo que é genuinamente nacional e aqui puxando a sardinha para o nosso estado fluminense então parabenizar a todas e todos vocês e agradecer porque são as representantes da resistência cultural fluminense queria antes de encerrar também compor couro com o deputado Carlos Mink e enfim prestar a minha homenagem ao querido Silvio Tender talvez ele não lembre mas no lançamento do meu primeiro documentário nós tivemos a honra de tê-lo na mesa e eu fiz ele me fez uma provocação sobre eu enquanto roteirista ele me perguntava como roteirizar um documentário e eu disse aprendendo com você e foi aprendendo com aquelas e aqueles que fazem cultura periférica cultura de resistência cultura com compromisso de primeira ordem com a salvaguarda da democracia a denúncia do arbítrio a valorização da negritude da comunidade LGBTQIA+, que a gente aprende e que a gente escreve cultura como uma ferramenta importantíssima para o horizonte de superação da barbárie mais uma vez parabéns a todas todos e todos obrigado querida deputada Dani Balbi vou passar a palavra agora para a querida deputada Dani Monteiro gratidão aqui a minha presidência minha presidenta vou pedir licença para saudar primeiramente meu eco-mestre aqui nosso decano Carlos Mink mas saudar também a presidência de vossa excelência frente da comissão de cultura que vem diversificando e capilarizando mais o trabalho de cultura no estado falar também da nossa querida vereadora perdão deputada Dani Balbi da nossa excelentíssima secretária de cultura Daniela Barros acho que as Dani estão em todos os espaços saudar os demais membros da mesa aqui e saudar esse plenário lotado esse plenário que é histórico que ainda pertence à casa legislativa embora não mais sedia as nossas sessões plenárias e para nós a ocupação desse espaço é muito importante porque a cultura como a ferramenta dos oprimidos sempre foi marginalizada usurpada aqui atrás a gente vê um ar fresco que fala bem sobre o apagamento cultural dos nossos porque nesse momento tinha negro lutando e fazendo da capoeira uma arte mas também uma arte da defesa pessoal da defesa dos territórios e ainda assim não são os nossos ar frescos que estão nos palácios então falar da cultura ocupando esse lugar a cultura enquanto uma manifestação viva que se levanta dia a dia frente a um governo que prioriza um sistema de bala uma segurança pública que não valoriza a nossa cultura popular periférica a nossa cultura favelada é dizer que um jovem como o Tiago da CDD que deveria estar vestindo camisa 10 hoje a sua família está vestindo a camisa de saudades porque Tiago um jovem de 13 anos foi executado por uma política pública que não valoriza experiências exitosas do território como a própria roda cultural da CDD que amanhã aliás quinta-feira fará a sua edição de número 256 então falar promover difundir a cultura num estado esmagador colonizador violento como o Rio de Janeiro é um desafio é um desafio nosso mestre nos dias de hoje frente a um fundamentalismo a um conservadorismo que pede para que uma fundação como a Funarge cancele o show do MC Pose que não reconhece as potencialidades da nossa juventude o Brasil é diverso o Brasil vai da MPB do samba do funk do jongo o Brasil é multiétnico multicultural e multirracial e assim ele deve ser retratado enquanto o poder público não entende essa responsabilidade enquanto muitas vezes somos pequenas seretoninas no estado Verônica secretária Daniel Danibal Bimink nós temos aqui a cultura enquanto a ferramenta de resistência que mostra de fato o que é a potência o que é a diversidade o que é o pulsar do povo brasileiro então hoje a partir do prêmio Eloneida Stewart é reafirmar a partir da figura de uma das mais importantes deputadas dessa casa sim ela dentre muitos feitos construiu a nossa primeira versão de regimento interno então se há alerje foi graças a essa mulher e hoje dar o prêmio aos setores de cultura com o nome de Eloneida é reafirmar que a cultura não é mercadoria a cultura deve ser política pública porque através dela a gente difunde outros direitos através dela de fato a gente constrói uma sociedade realmente democrática então reafirmar que juntas e juntos e sobre especialmente a batuta da nossa presidenta Verônica seguiremos juntos saibam vocês que daqui a batalha é dura mas tem sim deputado tem político lutando pela cultura e vida longa a cultura que ela estará sempre aí para ditar os passos da nossa sociedade e só fechando puxando a sardinha para os meus sábado faço aniversário 12 de agosto mas 11 de agosto é o aniversário dos 50 anos do hip hop tamo junto família obrigado deputada Dani Monteiro eu agora vou pedir licença para também fazer uso da palavra antes das outras autoridades que compõem aqui o dispositivo e queria também registrar a presença da querida vereadora de Nova Friburgo a vereadora Maiara Felício e também registrar a presença da nossa colega de Assembleia Legislativa presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia a nossa deputada Élica Takemoto que está aqui participando também na noite de hoje eu hoje pedi para fazerem uma coisa que eu não costumo fazer pedir para escreverem um discurso porque eu falo demais e aí eu falei eu acho melhor escrever alguma coisa e ler porque assim também eu não fico falando muito mas bom acho que eu vou falar de improviso mesmo eu queria dizer para vocês em primeiro lugar da minha alegria e da minha felicidade enquanto uma deputada no exercício do primeiro mandato na Assembleia Legislativa presidente da Comissão de Cultura dessa que eu tenho certeza é uma política pública das mais importantes a cultura compõe ingredientes revolucionários não deve ter sido à toa e certamente não foi à toa que o governo fascista e autoritário que governou o Brasil entre os anos de 2019 e 2022 elegeu a cultura a educação a ciência e a tecnologia como inimigos não foi à toa é porque a cultura tem esse componente revolucionário de despertar e de tocar corações e mentes de fazer as pessoas se transportarem para um outro lugar um lugar de reflexão um lugar onde elas podem ser aquilo que elas quiserem ser a cultura tem esse componente revolucionário por isso que todos os estados autoritários todos os fascistas elegem a cultura como inimiga e é muito importante uma noite como essa poder celebrar essa honraria que leva o nome de uma ex-companheira minha do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras que é Eloneida Studart uma mulher ímpar com uma trajetória uma trajetória que a gente precisa celebrar Eloneida lutou contra a ditadura militar escritora teatróloga feminista deputada autora de dezenas de leis uma defensora da cidadania plena de todas as pessoas então na noite de hoje uma noite de celebração uma noite da gente entregar essa honraria para fazedores e fazedoras de cultura que resistiram muito nesses últimos anos porque eu me lembro que no primeiro governo do presidente Lula primeiro e segundo governo do presidente Lula e do governo interrompido da presidenta Dilma a gente viu florescer o sistema nacional de cultura e porque que é tão importante a gente falar do sistema nacional de cultura porque a gente tem no Brasil o sistema nacional de educação o sistema nacional de saúde o sistema nacional de saúde que foi tão importante para acolher as pessoas na época da pandemia e a gente estava avançando para o sistema nacional de cultura para a gente ter nos territórios periféricos os equipamentos públicos porque nós sabemos que na realidade da maioria do nosso povo é muito difícil ter acesso ao cinema o teatro uma biblioteca cheia de livros na maioria das vezes nas grandes cidades isso está concentrado no centro e na zona sul e quando a gente teve o governo democrático e popular a gente teve os pontos de cultura a gente teve política de fomento e a gente viu tudo isso se perder e tudo isso se destruir mas mesmo assim vocês resistiram na ponta na periferia na favela fazendo cultura levando arte resistindo ao fascismo por isso que foi tão importante a nossa comissão de cultura recebeu um número recorde de inscritos Micaela representante do ministério da cultura um número de mais de 200 inscritos e inscritas e a nossa comissão de cultura com toda transparência fez um processo seletivo porque esse prêmio também é todo ano então quem não foi agraciado esse ano certamente vai ter uma nova oportunidade no ano que vem mas a coisa que a gente quer fazer aqui mais do que tudo é dizer da nossa felicidade de ter de novo nesse país um governo democrático e popular que coloca a cultura na primeira prateleira de importância de política pública nesse país só na lei Paulo Gustavo para o estado do Rio de Janeiro e eu quero celebrar aqui a presença da secretária Daniela Barros com quem eu tive a oportunidade de percorrer o estado do Rio de Janeiro fazendo audiências públicas mobilizadoras da lei Paulo Gustavo na primeira audiência pública da lei Paulo Gustavo na LERJ presidida por mim na comissão de cultura foi tanta gente que apareceu que quiseram bater com a porta na cara do povo dizendo que não cabia mais tanta gente para participar da audiência pública da Paulo Gustavo mas a gente seguiu em frente fazendo audiências públicas descentralizadas e isso foi fundamental o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a bater a meta 100% dos municípios aderiram a lei Paulo Gustavo isso significa que os nossos fazedores de cultura poderão acessar essa política pública importante e transformadora por último não menos importante queria dizer para vocês que nós temos trabalhado muito na comissão de cultura e eu já apresentei mais de 60 projetos de lei e estou buscando honrar a camiseta como presidente da comissão de cultura nós apresentamos lá uma lei muito importante para junto com a minha companheira Dani Monteiro a gente defender o hip hop que esse ano está fazendo 50 anos a gente apresentou uma lei que institui no estado do Rio de Janeiro o programa estadual de incentivo ao hip hop no estado do Rio de Janeiro para a gente celebrar essa manifestação cultural tão importante a gente hoje na comissão de cultura aprovou a realização secretária Daniela eu vou precisar muito da senhora nós aprovamos hoje na comissão de cultura a realização da primeira audiência pública para a gente discutir a lei de fomento para os blocos de carnaval eu quero aqui publicamente reconhecer que a secretária Daniela tem feito um trabalho exitoso os arraiais esse ano tiveram mais de 7 milhões de reais de investimento e essa também é uma manifestação cultural e popular muito importante que eu estou colocando como patrimônio imaterial aqui do estado do Rio de Janeiro e conversando com a secretária Daniela eu posso dizer a vocês que eu quase posso dividir com ela a autoria desse projeto de lei porque a gente precisa demarcar chega dessa história dos blocos de carnaval do estado do Rio de Janeiro que geram riqueza emprego e economia fazem a economia do estado do Rio de Janeiro crescer e se desenvolver ficarem com pires na mão para poder literalmente botar o bloco na rua carnaval é um direito do nosso povo uma manifestação cultural importante e certamente nós vamos trilhar um caminho exitoso para conseguir aprovar essa lei de fomento do carnaval eu quero por último não menos importante dar mais uma vez boas vindas à casa do povo essa é uma noite de vocês uma noite de celebração e uma noite de vitória para a cultura do estado do Rio de Janeiro vamos em frente vamos à luta viva a cultura vou passar a palavra agora para fazer uma breve saudação a representante do Ministério da Cultura senhora Micaela Costa boa noite a todos e todas queria começar saudando essa mesa deputada Dani Monteiro deputado Carlos Mink deputada Dani Balbi o filho da nossa querida Eloneida João Estudat querida amiga Daniela Barros que tem sido uma grande parceira do Ministério da Cultura é sempre importante falar das parcerias eu tenho rodado o Brasil inteiro e eu brinco que o Rio de Janeiro é um estado que eu tenho pouco problema porque a gente tem uma secretária de estado comprometida com a cultura que colocou a secretaria para rodar os municípios então quero nesse momento publicamente parabenizar a Daniela por esse trabalho maravilhoso saudar a minha grande companheira Verônica Lima em quem eu tenho uma grande referência política ao longo dessa história saudar também minha companheira vereadora de Nova Friburgo Mayara Felício e a minha companheira Elika Takimoto deputada estadual aqui também queria parabenizar a Verônica por esse trabalho brilhante que tem feito à frente da Comissão de Cultura a gente tem acompanhado inclusive mandando representantes do Ministério sempre que possível porque a Verônica e a Comissão de Cultura tem cumprido um papel importante de dialogar com os fazedores e fazedores de cultura de fazer com que a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc que são instrumentos fundamentais para nós cheguem até os fazedores e que seja decodificado da forma mais simples possível dizer que é um prazer enorme estar num prêmio como esse porque é um prêmio destinado justamente aos fazedores e fazedoras de cultura a gente sempre diz o Gil inclusive disse isso no discurso dele que o Ministério da Cultura ou a Secretaria de Cultura ela não tem exatamente a função de fazer cultura a nossa função é facilitar a nossa função é fomentar é criar os caminhos para que sim os fazedores de cultura possam percorrer porque sim são os fazedores de cultura que levam a cultura até o povo brasileiro então é um prazer enorme estar num prêmio que parabeniza um prêmio para esse público que é justamente quem leva a nossa cultura como o deputado Carlos Min que falou aqui da lei Aldir Blanc da lei Paulo Gustavo é sempre importante lembrar a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo que só esse ano vão colocar 7 bilhões de reais na cultura a lei Aldir Blanc que colocará mais 3 bilhões de reais nos próximos 5 anos elas sim foram leis fomentadas discutidas protagonizadas por deputados e deputadas aguerridas que lutaram por isso mas elas só existem por conta da pressão da mobilização da organização dos fazedores e fazedoras de cultura porque no momento mais triste mais sofrido do nosso país a cultura foi resistência por isso existe lei Paulo Gustavo e existe lei Aldir Blanc e por isso o recurso da lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc não é do Ministério da Cultura não é da Secretaria de Cultura do Estado não é da Secretaria de Cultura do Município o dinheiro da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc que é dos fazedores e fazedoras de cultura que lutaram por ela e que é justamente quem vai conseguir fazer com que esse recurso chegue em forma de cultura ao povo brasileiro e para finalizar o povo sempre diz a cultura voltou eu costumo dizer que a cultura não voltou o Ministério da Cultura voltou porque a cultura nunca saiu de cena porque a cultura nunca deixou de existir porque os fazedores de cultura nunca largaram a mobilização obrigada obrigada Micaela representante do Ministério da Cultura vou chamar agora para fazer uma fala e uma saudação a Secretária de Cultura e Economia Criativa senhora Daniela Barros por favor olá boa noite boa noite a todos aqueles que estão aqui nesse dispositivo dividindo comigo esse espaço deputada Verônica essa mesa aqui é das danes a gente está ganhando tem muita dano aqui isso é muito bom estou feliz de estar aqui fazendo parte desse momento estou feliz porque essa é uma noite de garantias de notoriedade uma noite de gratidão uma noite de celebração e uma noite onde a gente reúne o povo da cultura geralmente é uma noite muito agradável essa casa aqui a gente já esteve aqui nessa casa outras vezes estive lá participando da audiência pública Micaela que a deputada tão bem tão bem chamou o encontro que tão tão bem organizado que deu gente pra caramba e que foi ótimo porque nos motivou a não fazer somente na capital a também a percorrer as outras regiões do estado ampliando o diálogo permitindo que as pessoas ainda naquele momento que nós estávamos na fase de validação do nosso plano de trabalho da lei Paulo Gustavo pudessem contribuir e aí eu quero testificar deputada que aquela audiência pública ela norteou a nossa finalização do plano não sei se a deputada lembra mas naquela noite ainda no outro prédio da alerja apareceu muito fortemente a necessidade de nós incluirmos as histórias em quadrinhos como reconhecimento de cultura de produção cultural de produção literária foram 80 pessoas participando pedindo essa inclusão e eu quero dizer que está lá histórias em quadrinhos Serara Graciada com os recursos da lei Paulo Gustavo e também deputada Dani o movimento do hip hop também estava muito organizado naquela noite e aí nós olhamos para aquilo que a gente ainda tinha de brecha de recurso e nós também incluímos a manifestação do hip hop como também uma prerrogativa de apoio e de fomento da lei Paulo Gustavo não foi só isso outros desdobramentos se deram exatamente daquele encontro e eu trago uma notícia que eu tenho certeza que será muito boa para todos os senhores o estado do Rio de Janeiro vai investir com os recursos próprios que aí não são esses recursos advindos do governo federal num edital voltado para uma manifestação tradicional que é a capoeira e nós vamos fazer um edital para a capoeira que versa sobre um milhão de reais para que a gente possa estar treinando treinando esses fazedores de cultura que estão espalhados no estado do Rio de Janeiro inteiro como acessar recurso como prestar conta do recurso então vai ser uma grande escola de cultura atrelado a esse fomento e atrelado a esse público tem muita coisa para fazer a gente está no meio do ano mas a gente precisa fazer esse dinheiro chegar na mão das pessoas até 31 de dezembro a Secretaria de Cultura está organizada para isso preciso tranquilizar todos os senhores e aí os nossos números e a nossa trajetória nos alegra e nos credibiliza nós no estado do Rio de Janeiro naquele tempo quando a gente ainda não tinha o Ministério da Cultura caminhando ao lado da gente que nós não tínhamos nem o Ministério nós fizemos uma lei Aldir Blanc que aconteceu no estado do Rio de Janeiro descentralizando desconcentrando fomentando num tempo difícil e nós fomos a segunda melhor lei Aldir Blanc de execução do Brasil não é Micaela se nós conseguimos fazer naquele tempo onde nós olhávamos para o lado e nós não contávamos com o apoio do Ministério para fazer isso acontecer eu tenho certeza que agora que a gente tem essa parceria estabelecida com o Ministério nós vamos fazer isso com mais tranquilidade dizer deputada Verônica que nós ao longo da nossa trajetória e da nossa caminhada a gente vem desenvolvendo com essa comissão um trabalho de muita parceria foi assim com o deputado Eliomar Coelho que um decano que escolheu nesse momento descansar um pouquinho e tem sido assim também com essa comissão onde que Dani permanece deputado que a gente chama de mais caro que permanece e que agora estão aí sobre essa batuta poderosa ela é pequenininha mas é poderosa e tem promovido tem desenvolvido e tem promovido muitos encontros como esse encontros que são muitas das vezes combativos e é importante que essa comissão marque território combata e a gente a gente do outro lado aplaude essa esse combate a favor da cultura mas encontros que transcende ao combate encontros que são formativos porque essa caravana que percorreu o estado do Rio de Janeiro foi caravanas exatamente para ensinar para orientar para formar e encontros que são como esses celebrativos então parabéns deputada parabéns por promover exatamente estar em todas essas trincheiras saber exatamente o seu lugar de se posicionar em todos esses lugares e nesse sentido conte com a comissão de cultura termino agradecendo os companheiros que estão aqui essa noite é de vocês e quero reconhecer em todos os companheiros que estão aqui para serem homenageados e aqueles que também aplaudirão aqueles que homenageados serão na presença de algumas figuras ilustres também que estão aqui nessa plateia então eu quero sinalizar aqui deixar o meu abraço ao Janderson que é secretário de cultura de Rio Bonito ao Zé Sérgio que é secretário de cultura de Paraty cumprimentando eles cumprimento a todas as cidades do interior do estado e complementando a Neia que é presidente da Federação de Artesanato e a Aretuza que é uma fazedora de cultura de São Gonçalo cumprimento todos aqueles que representam uma instituição e que representam o fazer cultural muito obrigada obrigado secretária Daniela queria anunciar a presença do presidente estadual do partido dos trabalhadores João Maurício Joãozinho registrar a presença aqui do senhor Ricardo Pinheiro que é o gerente da Embratur registrar a presença do Felipe de Jesus vereador de Belfor Roxo do João presidente do PT também de Belfor Roxo e do Hugo Menezes que é vereador também de Belfor Roxo obrigado pela presença agora eu vou passar a palavra do último inscrito aqui da mesa quero muito agradecer a sua presença o João agradecer a existência dessa mulher maravilhosa que foi Eluneida Studart com a palavra o João Studart filho da nossa grande Eluneida boa noite deputada boa noite aos membros da mesa eu estou muito emocionado porque eu estou aqui representando a família representando os meus irmãos a família que minha mãe deixou e me emociona muito porque os negacionistas os fascistas tentaram destruir vocês tentaram nos destruir eles escureceram a nação e vocês iluminaram vocês resistiram com uma faísca com uma chama com uma grande luz também me emociona assim tem um fio tem uma linha velônica que costura a história que é assim a esquerda do Rio de Janeiro tem nove não é isso Dani? nove deputadas é isso? uma bancada de nove mulheres deputadas será que isso é um legado também da luta da Eluneida? com certeza eu vejo ali a deputada Érica a deputada Verônica todas as deputadas mulheres não vou lembrar do nome de todas que estão aqui a Marina da MST a outra companheira que está ali o Min que a gente dá um desconto que está na cota tem um fio que ligando a luta da resistência democrática que a Eluneida também desempenhou a luta em defesa dos direitos das mulheres que a Eluneida como fundadora do Centro da Mulher Brasileira que inaugurou o movimento feminista no Brasil nos anos 70 né Mulheres pela Anistia o Mink lembra disso né Mink tem esse fio perpazendo assim cultura resistência democrática direitos da mulher Eluneida escreveu mais de 25 livros sendo alguns best seller ela sempre dizia Mink se eu tivesse publicado o livro Mulher é objeto de camimesa né que foi um grande best seller aqui no Brasil mais de 30 edições nos Estados Unidos eu estava rica nunca se interessei em fazer isso o livro foi uma bomba e uma arma esse livro Mulher é objeto de camimesa está esgotado já a gente está até pensando em reeditá-lo enfim é um livro importante além dos mais de 25 livros romances ensaios sobre a mulher romances em geral também escreveu peças de teatro artigos na imprensa né e uma vida inteira seis filhos seis filhos seis filhos homens ela brincava com a gente dizendo assim eu me torno mamãe por que que você se tornou feminista e ela dizia eu me tornei feminista porque eu estava cercada de seis homens que eram os filhos mas o meu marido seu pai sete homens eu tinha que lutar eu tinha que resistir né e é isso bom então eu queria dizer assim vocês cada um de vocês que estão aqui sendo homenageado hoje recebendo esse prêmio né são são o sal da terra são a a luz que nós precisamos e por último para não me alongar muito eu queria só dizer o seguinte deve ter também alguma coisa costurando costurando algum fio que costura não é à toa que a deputada Verônica Lima que está presidindo a comissão de cultura nesse momento do Brasil nesse momento a esperança volta para cada para cada coração da gente não é à toa que essa mulher pequenininha como minha mãe baixinha mas tão grande na combatividade na luta na resistência está aqui presidindo a comissão de cultura e fazendo esse trabalho que é recorde é um recorde mais de 400 instituições de cultura se inscreveram e 110 109 110 foram homenageadas mas no ano que vem terá mais não é à toa é uma honra eu acho que a minha mãe está me dizendo isso é uma honra ter a Verônica a deputada Verônica entregando esse prêmio que recebe o nome dela é uma honra mesmo porque é um legado essa mulher aqui é um legado é uma olha muitas muitas das discriminações que minha mãe como uma mulher gordinha baixinha e nordestina muitas das discriminações são discriminações talvez não tão graves que também a companheira deputada Verônica deve ter passado passa a vida inteira né vereadora três mandatos em Terói secretária de Direitos Humanos da Assistência Social e hoje deputada que nos honra muito então assim eu como filho de Eloneida como militante da causa democrática da resistência democrática nesse país e como representando aqui os meus irmãos a minha família é muita honra ter ver essa festa linda que é uma festa de resistência né e esse prêmio ser entregue por uma mulher que tem tudo a ver com a história da minha mãe Eloneida Estudas queria para encerrar mandar um abraço para o meu querido amigo companheiro Joãozinho presidente do meu partido presidente estadual que está aqui pessoa que eu respeito e gosto muito Vilônica parabéns muito obrigado parabéns a todos vocês obrigado por me chamarem e me convidarem para estar aqui forte abraço Vilônica obrigado João obrigado aí pelas suas palavras de carinho de consideração sua presença a brilhanta ainda mais a noite de hoje queria registrar a presença do senhor Tiago Santana presidente do PT do Rio de Janeiro e também Lima Mello primeiro secretário da FAERJ Federação de Artesanato do Rio de Janeiro olha agora a gente vai vamos agora o que interessa né chegou aí o momento da gente entregar essa honraria que é o diploma Eloneida Estudas para as instituições e os fazedores de cultura e nós vamos proceder essa entrega dando início pelo meu querido eco socialista libertário nosso deputado querido Carlos Mink Mink você vai ser o primeiro a entregar as honrarias na noite de hoje vai descer e aí o pessoal que está fazendo o registro né e o representante das instituições vão poder vir para poder receber o diploma a gente vai entregar na ordem depois eu vou anunciar com mais ênfase mas é o bloco cultural Olo do Maré depois o bloco Butano da Bureta e depois o Cidraca Cidrata desculpa Cidraca Produções Artísticas vai ser nessa ordem que o Mink vai entregar então vamos lá para receber na noite de hoje o prêmio Oloneio do Estudart as instituições que eu citei aqui agora não vai ter fala é só o cerimonial por favor boa noite a todas e todas e todes convido neste momento bloco afrocultural Olodumaré viva viva BJ e Olodumirim também convido que já se encaminhe até o nosso deputado Carlos Mink bloco Butano na Mureta convido também que já se encaminhe até o nosso deputado Cidraca Produções e Escola de Artes Cortejo da Virada Aplausos A pedido do deputado mais uma vez os nossos aplausos para Cidraca Produções e Escola de Artes Cortejo da Virada Nossos agradecimentos ao deputado Carlos Mink e os nossos aplausos ao querido deputado Convido neste momento que a deputada Verônica Lima venha fazer a entrega dos diplomas e pedir por gentileza que a deputada Sim Posso tentar ajudar o cerimonial sem querer interromper Mas interrompendo Agora seria a deputada Dani Balbi para entregar para três instituições Associação Afro-Cultural Leme Aio A Preta Poética Rede do Islã Rio de Janeiro e a Ana Raiper Seriam as instituições que a deputada Dani Balbi estaria entregando A deputada já está descendo e seriam essas três instituições Nossos aplausos a deputada Dani Balbi que fará a entrega A entrega dos diplomas a começar por Ana Ripper Aplausos 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 Agora os nossos Aplausos para Associação Afro-Cultural Leme Aio Grupo Afro Leme Aio Aplausos Aplausos Nossos aplausos para Preta Poética Aplausos 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 Nossos agradecimentos A deputada Dani Balbi com os nossos aplausos Convido neste momento a deputada Dani Monteiro para que faça a entrega dos diplomas Nossos aplausos a deputada Dani Monteiro O primeiro diploma que a deputada Dani Monteiro irá entregar é de Ana Silva Cariri Aplausos 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 Convido para receber o diploma Coletivo Tuxauá Rede de Saberes Indígenas e Cultura Popular Aplausos 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 Convido para receber o diploma Roda Cultural de Olaria. Nossos aplausos à deputada Dani Monteiro. Obrigada, deputada. Convido neste momento a coordenadora do Sistema Nacional de Cultura, a senhora Micaela Costa, para a entrega de diplomas. Vamos aplaudir a nossa querida coordenadora. Convido para receber o diploma Abadá Capoeira Araruama. Convido que já se encaminhe, Aline Pereira. Convido também para receber o diploma das mãos da senhora Micaela Costa, Amigos do Terreiro. Convido. Cadê a Daniela Barro? Acabou. Não, não, porque eu vou falar para entregar três também. Acabou, não entrega um bocadinho. Agora o João Nosso agradecimento A Micaela Costa Obrigada por nos auxiliar Nos ajudar Neste momento Convido e vai ser com grande emoção O senhor João Estudart Convido para receber das mãos O senhor João Estudart Anderson Nascimento Ferreira Já pode ir se encaminhando Associação Cultural Bloco Carnavalesco Orumilá Por gentileza Que já se encaminhe Associação Cultural dos Bailes Das Antigas União de Niterói Nossos aplausos Nossos aplausos Nossos agradecimentos O senhor João Estudart O senhor João Estudart Convido 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 Associação Pensando em Você Convido que já se encaminhe Baque rebate Baque rebate das montanhas Rebate das montanhas Convido Convido Batalha da Marina Batalha do Forte Convido Biblioteca Comunitário Biblioteca Comunitária União do Saber Responsável Isadora Cristal Escalante Convido No Blocão Do Rastafari Aplausos 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 Convido para os nossos aplausos Bloco das Garizetes e Brasil de Fato, Rio de Janeiro Convido Cantinho Nordestino 24 e Casa da Utopia Convido Casa Porto, Bafo da Prainha e Central Cultural Donana Convido Central dos Ogães e Centro Cultural Capoeira União, Rio de Janeiro Convido Centro Cultural Indígena Aldeia Mariana Maracanã e Convido Centro Cultural Juliana Maia Convido Centro Cultural Raíssa Convido Centro Espírita Cabocla Sete Flechas e Samambaia Convido Centro Espírita Cabocla Sete Flechas e Samambaia Convido Ciência Mestra Brincadeira de Coco e Cinema Nosso Convido Ciência Mestra Brincadeira de Coco e Cinema Nosso O Micaela, Micaela, vem para cá Vem para cá que eu vou passar a presidência para você Convido Coletivo de Lésbicas e Bissexuais de Niterói Acolhe E convido Coletivo Delas Oi Uma pequena quebra de protocolo aqui para exasperar a intrépida Verônica Primeiro eu quero dizer para todos vocês a emoção que eu estou sentindo aqui Porque foi dessa tribuna que eu homenageei duas pessoas que fazem parte da história do Brasil Betinho e Chico Mendes Estavam sentados aqui e foram homenageados A falta que nos fazem nesse momento Betinho e Chico Mendes E chamo aqui para ocupar a presidência a Micaela Em nome da cultura que voltou ao Planalto Central do país Viva o governo Lula, viva a cultura, viva a educação, viva a resistência popular Fascismo nunca mais Alternância de poder Convido Coletivo Literalmente Elas e Coletivo Magdas Migran Rio de Janeiro Obrigado Amém Obrigada Obrigado Uma correção é coletivo Magdas Migram. Obrigada. Convido os coletivos Paquistão, Pretas, Baobá, Niterói e Primavera. Obrigada. Convido Companhia Arteira de Teatro e Compromisso Hip Hop Roda Cultural. Convido Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Cedim, Rio de Janeiro. Convido Criar Brasil. Anunciamos que as fotos oficiais estarão nas redes da Comissão de Cultura da LERJ. Convido Curta-metragem Baleiro Bala, Mais Um Dia, Mais Uma Luta, Outra Família, Mesma Disputa, Delanir Serqueira. E convido Damas do Rap. Aplausos 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 Obrigada. 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 Convido Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, Emarte. E convido Robson Santana da Silva. Vou pedir, por gentileza, que deixem o Robson vir para cá um pouco mais rapidinho. Isso, agradeço a cooperação. Convido Escola Popular de Artes UFRRJ. E convido também Espectro Hip Hop Escola Clandestina. Senhor presidente. Vai olhando quem é desse direito. Para ver se ela está para o relaxation. Está aí, está aí. Está aí, está aí. Está aí, está aí. Convido filhas de Bamba e também Flávio Machado. Aplausos. 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 Convido o Grupo Sete Cores e convido o Grupo Afrocultural Jongo Eleda. Convido o Grupo Cultural Nóis do Morro e o Grupo de Folia de Reis, Reisado Flor do Oriente. Convido José Augusto Silva de Oliveira, o Guto. Convido Ilê Acedo Ogum Já, São Gonçalo. Aplausos. Convido Ilê de Oxum a Pará e Ilê Omolu Oxum. Aplausos. 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 Obrigada. Convido Instituto Teatro Novo e também José Roberto Soares. Gente, vamos dar atenção e mais uma vez eu peço a vocês uma salva de palmas ao Instituto Teatro Novo. Obrigada. Convido Júlio Barroso. Convido Labenta e Convido Laboratório de Ações Culturais. Aplausos. 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 Convido Livraria e Edições Folha Seca Convido Maria do Carmo da Silva Miranda e também Minha Luz Edled Maria do Carmo da Silva Miranda já está se encaminhando, por gentileza e também Minha Luz Edled esteja aqui Maria Chocolate Uma correção, ela me disse que é Maria Chocolate Convido Movimento das Mulheres Sambistas e Movimento Espiral Babalaquina Convido Museu da Maré E convido o Núcleo de Dança Sobre Rodas de São Gonçalo Luciana, eu pedi ao pessoal do som com microfone sem fio Eles entregaram isso aí? Porque tem um senhor cadeirante que vai falar Mas tem que levar até ele o microfone Obrigado! 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 Obrigada. Nossos aplausos para o Núcleo de Dança Sobre Rodas de São Gonçalo. Amor. Está na sete. Não, está na unha. Convido, Ponto de Luz Coletivo. Convido, Ocupação Cultural Artística do Viradouro Oca. A favela é rosa, respeite, respeite. A favela é rosa, respeite, respeite. A gente vê a gente. E o que ele não o soma, a gente vê a gente. A gente vê a gente. A gente vê a gente. Direito do estado de Deus. A gente vê a gente. Virar o mundo do mundo do mundo. A gente vê a gente. A favela é rosa, respeite. Convido. Organização, Comunidade de Terreiros de Cabo Frio e Região dos Lagos. Convido, Orquestra Circônica. Convido, Ponto de Luz Coletivo. Malhaço, Gracinha. E convido, Pamela Carvalho. Carvalho. A Beatriz. Obrigada. Convido, novamente, Palhaço Gracinha e Pâmela Carvalho. Convido, Passinho Gonçalense. E convido, Programa de Produção Artesanal de Paraty. Aplausos Convido, Projeto Batucadas e Professor, Projeto Professor, Fábio Caxias. Aplausos 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 Peço por gentileza que já se encaminhe Sociedade Musical e Dramática Rio Bonitense Juca Goulart Convido Talita Nordestina e Teatro Nova Iguaçu Obrigada Está ali Já chamei, está ali Convido Teatro Nova Iguaçu Homenageados Convido Viaduto Literário E convido para os nossos aplausos Vilma Costa Piedade Viva 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 V E finalizando o convido, Rolf Krio e Shamia Khat. E finalizando, volto a chamada de Shamia Khat. Deus é bom. Pessoal, eu quero... Dá por encerrada a sessão solene de entrega do diploma Eloneida Estuda desse ano. Foram mais de 600 pessoas, 109 instituições. Uma noite certamente memorável para a gente guardar no nosso coração, na nossa memória afetiva. De defesa da cultura e dos direitos do nosso povo. Viva a cultura, viva o povo do estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. 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 Obrigado.